E uma série de ações já foram realizadas na região norte do país para prestar atendimento rápido e socorro imediato às áreas atingidas pelas enchentes. Para o estado de Rondônia já foram liberados cerca de 6 milhões de reais pelo Ministério da Integração Nacional para socorro e assistência às vítimas das cheias do Rio Madeira. O recurso é disponibilizado por meio do cartão de pagamento da Defesa Civil. Três municípios estão em situação de emergência. As Forças Armadas já estão na região. Dois navios e uma aeronave da Marinha atuam nas áreas críticas e 21 fuzileiros navais foram deslocados para o estado. O Exército enviou mais de 160 militares, além de viaturas, embarcações e helicópteros. A aeronáutica também dá suporte no transporte de alimentos, equipamentos e pessoas. No caso do Acre, o governo autorizou no início do mês de março a liberação de 940 mil reais para ações na capital Rio Branco. No final de fevereiro, o Ministério da Integração já havia liberado 2 milhões e 200 mil reais para minimizar os impactos das enchentes. Todo o estado está em situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil, em especial a capital Rio Branco. 210 militares do Exército de Rio Branco já atuam na região para diminuir os danos causados pela cheia do Rio Madeira. A aeronáutica também trabalha para ajudar a população. Já para o estado do Amazonas, foram liberados 1 milhão e 700 mil reais para ações da Defesa Civil nas áreas afetadas. Quatro municípios estão em situação de emergência, de acordo com a Defesa Civil do Estado. A cidade de Humaitá está em situação de calamidade pública. Ela enfrenta desabastecimento de gás, energia, combustível e itens da cesta básica. A Marinha deslocou, no início do mês de março, uma aeronave para apoiar ações de defesa civil no município de Humaitá. Logo depois, deslocou um navio para a mesma região. Desde o dia 15 de fevereiro, 15 militares do Exército de Humaitá atuam com o auxílio de uma viatura e um helicóptero.